Opa, cês tão bem? Vídeozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste, mas antes de começar já vai deixando o seu likezinho aí, não custa nada, clica aqui embaixo, comenta aí o que você acha desse vídeo pra dar aquela engajadinha, e se inscreve se for novo por aqui pra não perder vídeo como esse que sai pra você todo dia. Lembrando que o seu apoio ajuda muito o canal a continuar firme e forte trazendo obras diárias, o link para a contribuição tá no comentário fixado na descrição do vídeo QR Code, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas 5 reais e ter acesso a vídeos um dia adiantado, o link está na descrição. Também fica na descrição o link do meu canal de lives, o Instagram, Discord, e se inscreve nas redes sociais aí, que sempre que o Catilango estiver online a gente bate um papo, joga junto, conversa, beleza? Esse capítulo começa com o mestre da guild Batalha Celestial dizendo que nosso suprota estava somente 10km a oeste dali, e questiona a Fenpeng como deverão agir agora, e Fenpeng questiona se que Antong e Fezitu estavam com nosso suprota, os subordinados dizem que ao que parece eles se separaram, se os velhos não sabem o que é bom pra eles, com muito gosto para eles retrocederem. E Kuxeng dizia, em todo caso ninguém se importa se a outra seita acabar desaparecendo. Aquele playboyzinho irrelevante que eu nem lembro mais o nome dele dizia, pai, dado que esse garoto tem uma relação tão boa com o que Antong e também Fezitu, não deveríamos capturar os dois para obrigar a ele a se render? Seu pai questiona, hã? Pra quê? Esses dois cachorros velhos não são fáceis de lidar. Todo fresco velho ele se abanava dizendo, até onde eu sei aquele bastard é capaz de usar a força espacial, então mesmo se formos em muitos para tentar capturá-lo, se encurralarmos ele pode escapar. E seu pai questiona o ancião, aquele garoto tem a força espacial? E o mesmo fala que é exato, eu mesmo vi utilizando naquela batalha na montanha caverna do dragão, além do mais ele deveria estar a par da minha habilidade. Fengpeng diz, então se capturarmos aqueles dois velhos poderíamos obrigar a se render. E o líder da guild Batalha Celestial fala, sim, ancião Liang vai vigir que Antong fez Itu, se tiver a oportunidade deve capturá-lo. Se o pavilhão da lua sombra fizer um escândalo, eu mesmo me encarregarei deles. E o ancião grita, sim, se curvando. E o fresco véio dizia, pai, se realmente fizermos com o Yang Kai se renda, por favor me deixe lutar contra ele. Se sentindo o bambambam, ele dizia que durante a montanha caverna do dragão, nosso suprota fez um grande nome pra ele, e agora dizem que ele é o jovem mais forte da geração, então desejo desafiá-lo para demonstrar quem é o verdadeiro líder da nossa geração. E se vira questionando a seu rival, o que acha irmã Chongzong? E o mesmo sério fala que mesmo que seja só rumores, a avaliação de outras pessoas não o interessa. E o fresco véio questionava, sério? Então por que estava tão ansioso para se unir a essa caçada? Não queria ver com seus próprios olhos o quão forte Yang Yan é? E se ele te supera de algum modo? Chongzong nem dá ideia pra esse carinha, dizendo, hum, eu não quero mais discutir com você. Ku Sheng dizia, bem, então está decidido, continue vigiando os movimentos de Yang Kai. Quando ele entrar em algum lugar que esteja vazio, então agiremos. Lembre-se que essa missão foi designada a nós pela montanha do Imperador Estelar, então fracasso não é uma opção? E todos gritam, sim! Em outro lugar, vemos nosso prota de boa meditando com uma espécie de fragância ou energia circulando ao seu entorno. Ele sente um rastro de alguma coisa e desperta dizendo, nunca esperei ter um encontro assim nesse lugar feliz. Já de pé, ele diz que há rumores que existem uma forma única de energia do mundo que pode ser absorvida diretamente sem necessidade de refiná-la com alguma arte secreta. Era a energia espiritual pura. Absorvê-la permitirá aos cultivadores que chegaram a uma barreira romper no cultivo. Deve haver alguma veia da terra de excelente qualidade aqui que se formou a energia espiritual pura, mas isso é extremamente raro e difícil de encontrar. Essa sala secreta deve estar equipada com muitos arranjos espirituais profundos que permite retê-la. Eu acabei de absorver por volta de 70% e meu domínio aumentou de uma forma constante até o pico do domínio retorno da origem de primeira ordem. Porém, deveria parar de absorver por agora. Se eu voltar a romper tão rápido, é muito provável que cause algum perigo oculto. É melhor deixar que o espírito do artefato absorva o que resta. Depois de absorver isso, nós vamos sair... E vemos a pombinha se deleitando com essa energia rica. Do lado de fora do que eu acho que era o lugar que nosso proto estava escondido, vemos Feng Pen questionando, Irmão Ku, aquele pirralho não fugiu, certo? Eu não confio muito nos seus subordinados. E Kuxeng fala, hein, não precisa se preocupar. Ainda que o diácono já esteja no domínio retorno da origem de segunda ordem, ele tem uma arte secreta de ocultação única. Então, se ele disse que está aí, Drinto definitivamente está. E vemos o dito diácono dizendo que está disposto a usar sua própria cabeça como garantia se esse pirralho não estivesse dentro do palácio. A porta se abre e eles gritam, Finalmente saiu! Nosso proto caminha lentamente à frente deles e parando sorria, dizendo, Uau, vocês estão em muitos, hein? Como se fosse uma piada ver todos esses figurantes inúteis reunidos. O fresco véio falava, Yang Kai, você me fez esperar por muito tempo, hein? Brincando, nosso proto questiona, Ó, se vieram tantos suponho que querem me matar, né? E o preibóizinho Kumara questiona, Acredita que precisamos de tantos para te matar? Não seja tão arrogante. Zoando o plantão deles, nosso proto contemplava, É, eu me perguntei porque o Senhor Leão foi tão complacente antes, Então foi tudo pensado para esse momento. Mas qual seria a razão? Temos queixas para chegar a esse ponto? Ou poderia ser... Ah, entendi! É tudo por causa da minha nave estelar, certo? Depois de tudo, sem minha nave estelar, Somente podem ficar aqui no domínio retorno da origem pra sempre. Galera, um pit stop aqui só pra um adendo. Vamos supor que esses caras cultivador aí, O mais novo deles tem de 40 a 50 anos. Porque pra cultivador aí, isso é a geração mais nova. O Oscar é novo, nosso proto deve estar babeirando 60, 70 anos. Eles têm experiência pra caramba, véi. Imagina você, que tem experiência em batalha, Sabe como as pessoas reagem quando está em menor número e vê que vai morrer? Dá de cara com um cara que tá debochando de você completamente. Ele nem tem ideia de ter medo de você, mano. Tá um grupo inteiro pra matar ele, E ele olha pra você como se fosse nada. Sorrindo e tudo. Você não precisa nem ser muito inteligente. Pra parar e pensar, Oh, tem algo errado aqui. Se esse cara tá assim, ele não tem medo nenhum da gente. Provavelmente a gente vai morrer aqui, véi. Porque aconteceu isso já na Caverna do Dragão. Todo mundo que foi atrás do nosso proto sempre morreu. Mesmo sendo muito mais forte que ele. Sempre os caras eram mais fortes que ele. Será que nenhum figurante pensa, mano? Eu fico meio bolado quando os figurantes inimigos do protagonista É muito burro, porque fica sem graça, mano. Eu gosto de figurante bolado, tipo Madara, Óbito, Os caras que faz planos, uns planos que tipo assim, O protagonista sofre pra ganhar. Mas nem obra de cultivo os figurantes é tudo burro. Não tem lógica alguma, não tem cérebro. O autor só pinta eles lá e esquece de pintar o cérebro Dentro dessa cabecinha oca de merda. O playboyzinho contente dizia que ao que parece Nosso proto não era tão idiota como aparentava. Já que ele era um mestre de uma seita Se estivesse disposto a se render sem lutar, Destruir seu cultivo, Então pediria ao meu pai e ao senhor Feng Para darem uma oportunidade de sobreviver. E Nosso proto brincando questionava Me dar uma oportunidade para sobreviver? O que você acha que está acontecendo aqui? Jovem mestre cu, realmente achou que eu estou encurralado? O playboyzinho mostrando seus subordinados dizia Simplesmente é um fato. Se continuar achando que pode fugir de forma segura, Então abra bem seus olhos e veja quantos de nós estamos aqui. E Nosso proto questionava Você acredita que ter mais pessoas será de alguma ajuda? Irritando muito ele que grita Hehehe Se está confiando em sua força espacial, Deve entender que não é o único presente aqui Que pode compreender esse poder. Se pretende usar esse poder para fugir daqui, Esse velho mestre aconselha que nem perca seu tempo tentando. Nosso proto fica um pouco sério E encara um figurante pensando Moxan Sheng Lembro que ele também cultiva a força espacial. Esses caras acreditam que podem confiar nele para me pegar? Que ingênuos! Cruzando os braços para dar uma chance Dos figurantes pensarem na merda que estava fazendo, Ele questiona Vocês realmente querem fazer isso? E Kuxan Sheng questiona Que sentido tem perguntar tal bobozeira? Você já escutou? Destrua seu cultivo e volparemos sua vida? E Nosso proto se alongando dizia Muito bem, então virão todos juntos ou vai vir um por um? Bola um dentro do outro aí, vê se dá um tchum. O velhote irritadíssimo gritava Pirralho insolente! E ataca nosso proto aqui brincando com ele E dá uma bufadinha desviando facilmente do seu ataque E invoca a Lotus multicolorida. A realidade dos velhos pareciam perder sua luz E um deles questiona O que diabos foi isso? E o outro fala que parece que é um ataque de consciência divina Mas como pode ser tão forte? Vemos o playboyzinho atrás dele Gritando muito de dor como se estivesse pronto a explodir E literalmente a cabeça dele explode Assustando muito seu pai Que tenta o proteger gritando por seu nome Mas era tarde demais, véi. Vemos ele lamentando em cima do cadáver do seu filho E Feng Peng questiona Que poderosa energia espiritual! Como isso é possível? Seu filho Chang Zong já tava tremendo falando Papai! E ele se vira assustado gritando Chang Zong! Fuge metatamente daqui! Esse lugar não é pra você! E ele tremia dizendo Sim! Feng Peng se vira e diz Irmão Cu se controle! E vemos que ele nem ouvia isso Ele estava sombrio Lamentando por sua perda E nosso proteger debocha Não dizia Nada mal Nada mal mesmo Ninguém decidiu fugir Dignos do gigante da estrela sombria Suas fortalezas mentais são invejáveis Mas isso é muito bom Não precisamos nos apressar Porque nenhum de vocês escapará daqui com vida E apontando para uma figurante aleatória Diz Você é a próxima E ela desesperada questionava Eu? E se defendendo com energia Dizia que nosso prota só teve sorte Que um ataque furtivo ter funcionado Agora quer a matar? Vejamos se tem habilidade pra isso E finalizando sua técnica grita Primeira camada Aberta! Segunda camada Aberta! E nosso prota vendo isso brincava Resistir é inútil Vá! Flecha espiritual perfurante E ataca a mulher sem mais nem menos E a mesma fica totalmente perdida Quando as chamas do nosso prota Rompe seu campo de força Atravesa seu corpo Deixando apenas um grito de lamentação Mesmo sem seu coração Filho Ela ainda estava viva Dizendo Mestre da seita Me salve! Mas o velhote ainda estava lá Lamentando pela perca de seu filho O fogo espalha Acabando com o corpo da mulher E nosso prota olhava pro grupo Pensando que mataram deles Fará com que os outros demais Tenham medo Um carinha questionava Foi um artefato de classe rei da origem? E o outro dizia Como o mestre no domínio retorno Da origem de primeira ordem Pode ser tão forte? Feng Pen gritava O que diabos está fazendo? Estão fazendo uma fila Para que ele mate um por um? É apenas um pirralho Do que vocês tem tanto medo? Ele está apenas confiando No poder de um artefato Além disso Não acredito que seus métodos Possam ser utilizados rapidamente Em seguida Apenas o ser que acabaremos com ele Veremos se tem três cabeças Seis braços para se defender E nosso prota sério pensava O florescer da lótus E a flecha espiritual perfurante Não podem ser usadas muitas vezes Ah Aquele velho maldito Feng Peng Realmente pode ver através do meu blefe Um carinha questionava Se você realmente fosse invencível Por que escolheu matar um cultivador Que está no domínio retorno Da origem de primeira ordem E o outro de segunda ordem? E o outro percebe esse ponto Que nosso prota meio que escolheu Um dos mais fortes E diz Sim Não há necessidade de temer mais ele E inflando suas energias Gritavam Ataquem todos juntos Nosso prota que ainda não tinha usado Todas suas cartas na manga Invoca a habilidade de areia Dizendo Ei Nem sequer pense nisso E já vemos ele em volta Da habilidade do escudo de areia O espírito do artefato em cima dele E os fios demoníacos dourados Enquanto gritava Espírito do artefato Os figurantes atacando gritavam Pirralho Agora é muito tarde para se arrepender E fengpeng avançava Andar do longe em dúvidas Nosso prota também segurava sua própria mão Acho que machucou um pouquinho E vendo isso os figurantes ao fundo gritavam Uma oportunidade Covardemente todo o grupo ataca nosso prota Criando uma grande explosão E fengpeng gritava Não matem Ele usa sua consciência divina para conferir E vê que nosso prota estava de boa Apenas irritado com um machucado Pensando que já ganhou Ele dizia Pirralho Parece que este é o alcance de sua habilidade Deve aprender a não ser tão arrogante no futuro E sombrio Pensava em choque Um trivial cultivador do domínio retorno do origem de primeira ordem Foi capaz de existir ao bombardeio indiscriminado De mais de 20 mestres no domínio retorno do origem Esse garoto é realmente um monstro Não posso permitir que ele continue crescendo Hoje Nós da União Batalha Celestial E da aceita Tufão do Trovão O ofendemos completamente E se tiver oportunidade no futuro Definitivamente se vingará E desesperado gritava Ele já não pode mais fazer nada Capturem-no Ataquem E pensa que nosso prota deveria morrer hoje Todos eles gritavam Vamos Capturem-no Pensando que nosso prota estava nas últimas Mas já estava retirando mais um dos seus troféus Ele dizia sombrio Como se estivesse brincando Vocês tiveram a oportunidade de ir embora E em vez disso escolheram se aproximar Já que esse é o caso Bem Os mandarei direto para o inferno E expande aquela matriz espectral das nuvens lá E os figurantes pegos nisso gritavam Nada bom O ancião Liang estava em choque com os olhos fechados E quando o clarão passou Ele se vê no meio das nuvens e questionava Hã? O que está acontecendo? Ei! Onde nós estamos? Feng Pen questionava Onde está todo mundo? Pra onde ele foi? E seu ancião dizia Deixe-me tentar E ataca Vemos uma barreira e questiona Está bloqueado Assustado ele gritava É um arranjo espiritual? Feng Pen questiona Um arranjo espiritual? Aqui? E o ancião dizia Mestre da seita? Esse arranjo espiritual não estava aqui E o mesmo dizia O quê? Está dizendo que aquele pirralho o criou de repente? Ainda que não saibam muito sobre essas coisas Ao menos sei que um arranjo espiritual tão poderoso Não pode ser criado facilmente Como diabos ele pode fazer isso? Seu ancião fala que a resposta está naquele token de madeira que ele segurou Ele estava quase certo Que essa era a lendária placa de arranjo perdida há muito tempo Feng Pen questiona Placa de arranjo? Está certo que foi tal coisa? Seu ancião dizia que tirando essa opção Ele não vê outra razão adequada Para que nosso suprota pudesse organizar um arranjo espiritual instantaneamente Esse token de madeira era provavelmente uma placa de arranjo Com um arranjo espiritual selado em seu interior E pelo que vejo era extremamente poderoso E Feng Pen questionava Como era possível que nosso suprota tenha algo assim? Ele pode destruí-lo? O ancião em choque dizia que se tiver dois dias ele até consegue Agora há pouco ele até olhou seu poder e descobriu que é bem poderoso Então dois dias é o mais rápido que pode fazer isso E Kusheng aparece irritadíssimo lá atrás gritando que não importa que tipo de arranjo seja Eles devem destruí-lo agora Feng Pen fala que definitivamente ajudará a fazer isso Mas antes de completar nossa tarefa esse garoto não pode morrer Não podemos esquecer quem foi que nos encomendou isso Se você o matar não poderíamos suportar as consequências E vendo Kusheng irritadíssimo ele pensa que sabe que o mesmo quer matar nosso prota Mas por enquanto eles não podem fazer isso Kusheng se controlando dizia você tem razão A ira não me deixou pensar com clareza Porém depois que esse assunto acabar Deverá entregar esse garoto a mim Eu o farei sofrer a tortura mais brutal que esse mundo já conheceu E Feng Pen concorda certamente Quando tudo isso acabar a vida daquele pirralho está nas mãos do velhote E juntando com todos os subordinados gritavam Deixem de ficar olhando destrua imediatamente esse arranjo e capturem o pirralho E todos dizem sim Dentro do arranjo espiritual nuvens espectrais O ancião Leong questiona Irmão Situ que lugar é esse? E ele falava que não sabe Mas parece que estavam presos em um arranjo espiritual A nuvem em sua frente começa a se distorcer Assustando ele que gritava Todos se reúnam! Não se separem! Esse pirralho deve ter feito algo! O Karen olhando pra nuvem questionava O que diabos são essas coisas? E salva o companheiro dele gritando Do seu lado! Fazendo um corte na nuvem E se livrando facilmente da nuvem Questionava Hã? Isso é tudo que ele tem? A nuvem se junta mais uma vez o prendendo em um casulo E depois disso Vemos que a nuvem tomou a forma de um leão demoníaco Com um figurante preso dentro dela E por fim só cospe seu sangue, filho Percebendo o ponto O ancião Leong questionava Poderia ser o arranjo de nuvens espectrais? E do vazio nosso Prota gritava Oh! Parece que você tem bons olhos Com as bestas cercando o grupo E então ele grita Vão! Algum tempo depois Vários figurantes estavam mortos Só sobrou os dois anciões O ancião Leong em seu campo de força dizia Mestre da seita Yang Por favor me escute Eu desejo negociar Por favor! E nosso Prota do vazio dizia Negociar? O que poderia me oferecer? E o mesmo dizia Mestre da seita Yang Você está realmente equivocado Se acredita que nossas seitas Vieram aqui te matar Por interesses pessoais Se você pensa assim Está completamente enganado E o ancião Xitu gritava Liang Hong Se você se atrever a revelar esse segredo Morrerá como um cachorro Mas vemos que parece que quem morreria com um golpe Só seria ele Um ataque certeza do nosso Prota Acerta o mesmo E como um deus Ele aparece voando e diz Agora você pode falar De joelhos O ancião Liang dizia Se eu te contar Você poupará minha vida? E sombrio Nosso Prota fala Bem Se o valor da informação Que você me der For suficiente Então eu vou poupar Sua vida miserável Depois de tudo Você só está seguindo ordens E eu não tenho ressentimentos pessoais Contra você Porém se apenas tentar ganhar tempo Te tarei uma morte muito dolorosa E o ancião com toda certeza Sabe que sua informação É definitivamente De grande interesse Para nosso Prota A verdade é que Tanto a União Batalha Celestial Quanto a seita Tufã do Trovão Estão recebendo ordens Deixando nosso Prota curioso Que questiona Recebendo ordens? De quem? O ancião Liang Ainda meio receoso Dizia Bem Isso é Mesmo se eu não te dizer Não deve ser muito difícil Você adivinhar Há somente uma grande força Que pode nos dar ordens Nosso Prota questionava Você se refere A montaia Imperador Estelar? E tentando tirar o seu Dar reto O ancião dizia Eu não disse nada São apenas especulações Em dúvida Nosso Prota se perguntava Será que é por causa Da minha nave Estelar? O ancião dizia Que em parte era isso Mas a outra razão Tem uma certa pessoa E percebendo isso Nosso Prota grita Está certo que isso é tudo? Você deve saber Que mesmo que haja Mais de dezenas de pessoas Lá fora Não poderá evitar Que eu te mate Então se eu descobrir Que está me escondendo Algo importante Eu me pergunto Se seus descendentes Estarão dispostos A pagar o preço Por você E vemos o velhote Assustado Ouvindo essa ameaça Clara contra sua família Ele treme de medo Abaixando sua cabeça Dizendo O mestre da Setiang Tenha cuidado Com o ancião Que veste roupas De cor castanha E Nosso Prota Se levanta Batendo a poeira Dizendo Muito bem Obrigado pelo aviso Senyor Liang O velho suspira E dizia Mestre da Setiang Eu realmente não tenho Mais nada a dizer Então E Nosso Prota Fala Ei Não se preocupe Eu manterei minha palavra E o velho se levanta Dizendo Haha Eu estou salvo Nosso Prota Desfaz o arranjo E o mestre da seta Com o Feng Dizia Bem Bom Muito bom E indignado Gritava É muito bom Que você ainda esteja vivo Realmente não me decepcionou Serei eu Quem tirará sua vida Pessoalmente E parte para seu ataque E vendo isso Nosso Prota Só usa sua técnica Palma Celestial Parando o ataque Do mestre da seta Que se assusta muito Se afasta E questionava O que? E Nosso Prota Também não estava Nada a bem Feng Peng dizia Irmão Ku Você deve se acalmar Aqueles que são mortos Não voltam a vida Perder as estribeiras Não te ajudará E sem graça O velho diz Você tem razão Eu acabei agindo Por impulso Feng Peng em choque Pensava Ser capaz de repelir Um ataque cheio De fura de Ku O Xan Feng Significa que a força De Yang Kai Não é inferior Esse garoto É realmente um monstro Todo cara de pau Educadamente Ele diz Mestre da seta Yang Você é um verdadeiro Herói entre a geração Mais jovem Por isso que eu realmente Estou impressionado Profundamente E nosso prota Olhava para um ancião No meio deles Pensando que esse Deve ser o ancião Que Lyong Falou Como se esperava Da montanha Do imperador Estelar Se escondeu Perfeitamente Sorrindo Ele dizia Mestre da seta Feng Ainda acredita Que poderá me capturar Com essas pessoas Que restam E batendo palma Ele mesmo diz Mestre da seta Yang Por favor Mantinha calma Há dois amigos Aqui que desejam Te ver E em dúvidas Nosso prota Pergunta Dois amigos Seus subordinados Trazem Fez e Tu E Kiantong Os colocando de joelhos Assustando nosso prota Que grita por eles E Fez e Tu O acalma Dizendo que apenas Selaram seu Que santo Nosso prota Muito irritado Questionava o que Isso significa E Feng Pem Dizia que ao que Parece Ele tem uma ótima Relação Com o ancião Que Yang O senhor da cidade Então ele sempre Se perguntou Se nosso prota Estaria disposto A se render Em troca De suas vidas Nosso prota Sério Questiona Quer que eu me renda? Bateu a cabeça Muito forte Se este assunto Se estender O que acha Que o mundo Irá pensar Da sua aceita Turfão do trovão E da união Batalha Celestial? Feng Peng sorrindo Dizia Parece que o mestre Da aceita Yang Ainda não compreendeu A seriedade Desse assunto E Kuxeng Se adiantando Dizia Bem Desde que ele Não compreendeu E atacando covardemente Fez E tu gritava Esse velho Mestre fará Com que você Entenda certinho Kiantong irritado Vendo isso Gritava Velho Fez E Kuxeng Grita Yang Kai Te darei Dez segundos Pense cuidadosamente Ou eu os matarei Imediatamente Nosso prota Sério Diz bem Eu irei com vocês Mas antes Devem libertar O ancião Kian E o senior Fez E pensava Que ainda que o golpe Não tenha matado O senhor Da cidade Fez Acabou ferindo Seu coração Kiantong Até chora Emocionado Dizendo Yang Kai Você Você não Precisa Fazer isso E nosso prota Dando um sorrisinho Mas parecia mais Que era o próprio Capiroto Dizia Ancião Kian Isso não é nada Desde que cheguei A estrela sombria Há mais de 10 anos Recebi muitos cuidados De vocês dois Então como agora Estão em problemas Não posso ficar De braços cruzados E Feng Peng Já à frente Do nosso prota Sorria Dizendo que estava Muito agradecido Pela cooperação Porém Antes de liberar-os Ele deve pedir Que nosso prota Permita que seus subordinados Coloquem um selo Para evitar Que qualquer acidente Aconteça Isso é bom Para nosso prota E para eles E nosso prota Ele dizia Bem Não há problema algum Mestre da seita Feng Pode agir à vontade E vemos o mesmo Atacando um selo Nosso prota E sombrio Pensava Por mais que seus métodos Desafiem os céus Não poderá fazer nada Sem a capacidade De usar seu ki santo Porém Ele falou cedo demais Mano Nosso prota Invocando as suas energias Espaciais As chamas carmesim Parecia o próprio Capiroto Saindo das profundezas Do submundo E ele gritava O que? Isso é impossível O ancião Ao fundo Buffando Dizia Eu estive esperando Que você fizesse isso A todo o tempo Quer usar sua força espacial Diante de mim? E atacando nosso prota Com correntes espaciais Gritava Que sonho mais tolo Você realmente acreditou Que pode fugir assim? Os líderes vendo isso Gritava Quero ver pra onde Você vai correr agora E nosso prota Só questiona Pretende me deter Com essas habilidades Patéticas E começa a ficar Intangível E Feng Peng questiona Como isso é possível? E só vemos Um rastro da lança espacial Do nosso prota Indo de encontro Com o Kuxeng Que grita Isso é mal No último segundo Ele consegue desviar Com um ataque Perante a sua face Mas o figurante Atrás dele Não conseguiu E nosso prota Já aparece A frente de Kantong Assustando os dois mestres Que gritava O quê? Quando ele Merda Eu estou preso Parem ele Nosso prota Ataca com sua Lâmina espacial Gritando Quem entrar No meu caminho Vai morrer Mirando no figurante Que queria capturar Kantong Vemos o mesmo Sendo dividido Ao meio Por seu ataque E ao lado Dos dois velhos Nosso prota Dizia Tudo bem Nós iremos agora E Kantong Fala Ok Aquele velho Que nosso prota Já estava de olho Nele Gritava Você não escapará Criando seu ataque E ataca Gritando Vá O ataque do velho Parecia a chuva De cristais E nosso prota Em choque Fala Essas pérolas Estão imitando A pressão Do imperador Sem perder tempo Ele usa Todas suas cartas Na manga O escudo Púrpura Espírito Do artefato Fios De sangue Dourado Tudo de uma vez Só Criando uma cúpula Defensiva Quanto ao ataque Do velhote E mesmo assim Vemos ele sofrendo Muito e gemendo Dizendo Meus fios De sangue Dourado Quando vemos Que eles estavam Se partindo No fim Vemos que apenas O espírito Do artefato Conseguiu se manter De pé Perante esse ataque Poderoso E nosso prota Em choque Pensava que o espírito Do artefato Não vai aguentar Muito mais tempo Que tipo de artefato É essa pérola O velho Fez Itu Usando aquele pote De barro Que ele tinha Gritava Yang Kai Te ajudarei E expande Seu escudo Protetor Em cima dos três Mas vemos Que não durou Nenhum segundo Ele sofre Um rebote Absurdo Quando sua técnica É destruída E que um tang Grita por seu nome Preocupado Nosso prota Tinha seu corpo Completamente perfurado Pelo ataque Do velhote E vendo nosso prota De pé Eu mesmo Pensava Que classe de monstro É esse Foi capaz De sobreviver Depois de receber Tal ataque De frente Nosso prota Não fala nada Limpa o sangue Dourado De sua boca Faz um rastro Espacial E o ancião Que manjava Das técnicas Espaciais Estava em choque Gritando Impossível Não Isso é absolutamente Impossível Isso não pode Ser possível É uma fenda Espacial E nosso prota Sério dizia Lembrarei Do generoso Presente Que me concederam Hoje Me certificarei De devolver A todos vocês Cem vezes Pior no futuro E o velho Vem da merda Que fez Filho Beijou Com o capiroto Estava em choque Gritando Parei ele Todos eles A atacam Covardemente Pronto para Eliminar Nosso prota Mas a fenda Espacial Se fecha E o ancião Ainda como se Tivesse perdido A racionalidade Dizia É absolutamente Impossível Kuxeng Pergunta Grande ancião Você não lutou Contra ele Antes Por que Não nos Disse Que ele Podia Abrir Uma fenda Espacial E o ancião Tava sombrio Realmente Parecia ter perdido A sanidade Murmurando Está tudo Acabado Ninguém Ninguém Da estrela Sombria Pode Capturá-lo Se ele Decidir Então Ninguém Realmente Vai poder Detê-lo Algum tempo Depois Vemos o velhote Dizendo Nem sequer As pélulas Do trovão Aniquiladores Podem Detê-lo Este não É um Assunto Que você Possa Manejar Devo Voltar E informar Ao mestre Da seita Qualquer Outra Ação Deve Ser Coordenada Por ele Estou Indo E Feng Pem Dizia Velho Bai Bem Mas o velho Não perde Mais nenhum Segundo E parte Deixando Ele Pensando Como Assim Ele Se Vira Dizendo Irmão Ku Este Assunto Acaba Aqui E Irei Embora Agora E Kusheng Questiona Você Quer Ir Partindo Ele Dizia Bem Você Também Escutou Que Aquele Garoto Disse Antes De Imbora Claramente Não Deixará Esse Assunto Passar Em E Kusheng Parecendo Que Foi Possuído Por Um Capiroto Dizia Devo Vingar Meu Filho Se Você Deseja Agir Como Uma Tataruga Que Se Esconde Dentro Do Seu Casco Enterrado Pelo Medo Que Seja Mas Eu Devo Matar Aquele Pirralho Sem Dar Ideia Para As As Neiras Desse Burro Velhote Feng Pem Dizia Bem Espero Que Você Possa Cumprir Se O Acatá Ordem E Voando Rapidamente Ele Dizia Yang Kai Te Farei Pagar Pelo Que Você Fez Hoje Então Família Eu Nem Vou Deixar Meu Desabafo Final Aqui Que Nem Eu Faço Sempre Eu Já Deixei Lá Trás Como Figurante Pode Ser Tão Burro Nessas Obras De Cultivo Não Tem Nenhum Vilão Inteligente Nosso Prota Tava Calmamente Na Frente De Um Mais Fácil Do Mundo E Nem Teve Medo É Lógico Que Ele Tinha Uma Carta Na Manga Que Podia Fugir De Gente Mais Forte Que Ele Como Eles Não Pensou Nisso Mas É Isso É Bom Ver Figurante Burro Morrendo Dá Se inscreve Se for Novo Por Aqui Para Não Perder Nossos Vídeos Diários Que Saem Para Você Como Esse Lembrando Que Seu Apoio Ajuda Muito O Jogando Qualquer Coisinha Com Vocês Conversando Batendo Um Papo Se Escreve Lá Também Entra No Discord A Gente Joga Junto Beleza Fui